Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês. Vamos para mais três vídeos aí da nossa sequência. Os vídeos estão bem legais, são funcionais e eu tenho certeza que se vocês fizerem na casa de vocês, vocês vão aprovar o resultado. Então vamos lá! Vou compartilhar com vocês algo que aconteceu aqui na parede, na área externa aqui de casa, tá? Está chovendo muito esses dias e está chovendo já tem um tempinho aqui no meu estado. Então começou a dar mofo na parede, tá? E agora que eu vi assim bem, eu tipo quase me desesperei literalmente porque o mofo se proliferou de um jeito, gente, inacreditável. E eu pesquisando, conversando com as pessoas, liguei para minha mãe para falar porque ficou horrível aqui, gente. E eu vou fazer aqui a mistura que falaram para eu fazer e aplicar e vou compartilhar com vocês aí para a gente ver realmente se dá certo, tá? Eu vou precisar de cloro. Esse cloro eu comprei na loja aqui ao lado da minha casa e vou colocar dentro de um borrifador. Lembre-se de usar luvas, tá, gente? E esse procedimento tem que usar luva, máscara, óculos. Vou colocar metade cloro e metade água. No caso, o meu recipiente tem 500 ml e vou colocar 250 cloro e 250 água. Então vamos lá. Vou medir aqui. E agora eu vou adicionar 250 ml de água. E agora vamos... Aqui está pronto. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como está o estado da parede e fazendo a aplicação. Olha aí, gente, o que aconteceu? De uns dias ficou assim, tá? Aí eu abri aqui, tem uma janela aqui, eu abri, olha, para arejar bem, deixei a porta ali aberta também. Agora eu vou aplicar e vou deixar agir. O produto, gente, lembra-se de usar óculos, luva e máscara. Então, gente, eu apliquei aqui, tá? Aí lá em cima eu vou precisar de uma escada para aplicar. Na realidade, gente, eu vou passar até uma tinta aqui. Só que eu não posso passar tinta desse estado, né? Que eu vou camuflar, o negócio vai ficar tudo aí dentro. Então tem que remover isso primeiro para depois pintar. Aí eu passei aqui, lá em cima eu vou precisar de uma escada para passar. Passei aqui para a gente ver se dá certo aí, se funciona mesmo. Olha aí, gente, nem deu, tá? A meia hora ainda. E olha aí como está saindo, tá? Eu consegui até aplicar um pouquinho lá em cima, mas como eu falei para vocês, eu precisaria de uma escada, né? Aí eu vou buscar uma ali com o meu irmão daqui a pouco. Tem que aplicar direitinho, mas deu até para eu aplicar um pouquinho e não passou nem a meia hora. Olha como está saindo, gente. Agora eu vou aguardar mais um pouco. Olha aí, gente, passou aí 40 minutos. Aqui eu não, só deu para eu aplicar um pouquinho, que eu não consegui a escada ainda. Mas eu vou aplicar direitinho com a escada, porque, né? Só queria mostrar logo aqui para vocês, que eu vou dar uma saída. Aí não sei se eu vou ter condição de filmar daqui a pouco. Mas olha aí o que deu para eu fazer aqui, jogando da altura que eu estou, tá? Sem a escada. Mas, gente, eu fiquei impressionada. Olha como aqui já saiu tudo. Aí como eu falei para vocês, né? Aí eu vou passar a tinta e tal depois. Mas, ó, gostei muito do resultado mesmo. Aqui praticamente não tem mais, tá? Olha aí. Aqui praticamente não tem mais, já saiu. Aí agora eu vou aplicar lá em cima, né? Mas, como eu falei, preciso da escada. Gente, então funciona mesmo, tá? Olha que impressionante. Aí depois é só pintar. Vou fazer o meu desinfetante usando um sabonete glicerinado. Escolha o sabonete que você quiser, tá, gente? Contanto que seja glicerinado e bem cheiroso, claro. Comprei esse sabonete, tá, gente? Não ganhei. Não é propaganda. Agora eu vou pegar o sabonete, vou cortar. Agora eu vou pegar e vou dissolver esse sabonete aqui em um litro de água fervendo. Sabonete derretido, eu vou acrescentar 250 ml de detergente neutro. Detergente aí vai desengordurar. Vou adicionar aos poucos. Agora vou adicionar 150 ml de água oxigenada cremosa, tá? Para ajudar aí na limpeza e principalmente ajudar a clarear. Vou adicionar 100 ml de água oxigenada 10 volumes, que é a água oxigenada antisséptica. Ela é um bom aí, gente, uma boa solução aí para desinfetar. Então eu vou colocar o 100 ml que eu quero o meu produto bem potente. Coloquei aos poucos. Vou colocar uma colher aí, gente, uma colher de sobremesa, de bicarbonato, para ajudar a nossa limpeza pesada e para conservar o meu produto, tá? Colocar assim uma colher cheia. Colocar aos poucos. Agora eu vou acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente. Vou mexer bem. Agora eu vou deixar o produto descansar por 1 hora. Deixar ele aqui quietinho, não vou mexer mais, tá, gente? 1 hora passou. Gente, o cheiro está incrível, sério. Está bem cheiroso mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui mais 1 litro de água em temperatura ambiente. É um limpaixão potente. O seu chão vai ficar branco, vai ficar desinfetado. Então, gente, ficou prontinho aí, ó. É aqui fora da minha casa, na churrasqueira. E está bem sujo, como vocês podem reparar. Estou fazendo o teste com ele sem... sem nada. Vou jogar um pouquinho ali. Olha aí, gente, que legal. Porque por mais que a gente passe um pano, não fica branco e claro dessa forma. Fica branco, gente, mesmo, ó. E sem muito esforço, tá vendo? Recomendo todo mundo a fazer, ó. Não vou passar daquele lado de lá, pra vocês verem aí a diferença. Vou precisar de um recipiente. Eu vou usar esse daqui. Ele tem 500ml, mas se você não tiver um borrifador, eu vou usar o borrifador porque eu acho mais prático na hora da aplicação. Se você não tiver, você pode colocar aí numa garrafa pet, numa garrafinha de água mineral, em qualquer lugar. Em primeiro lugar, eu vou colocar 100ml de limão. Limão aí, você pode usar aquele verdinho, tanto faz. Esse daqui é que eu peguei aqui no quintal da minha casa. O limão é maravilhoso para desengordurar e também serve como desinfetante e para eliminar odores. Vou usar 250ml de detergente. Vou usar esse aqui, o transparente. O detergente é maravilhoso na nossa limpeza e para desengordurar, tá? E aí, junto com o limão, vai fazer um super efeito. Gente, lembrando que aqui no canal tem várias receitinhas de dicas domésticas, culinárias, então se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Vou mexer bem, vou mexer devagar para não levantar muita espuma. Agora vou colocar 150ml de vinagre de álcool, que é ótimo aí, gente, para dar brilho, desinfetar, ajudar a remover odores, ajudar a nossa limpeza pesada. E um pouquinho de detergente ainda, porque sempre fica no final. Eu vou medir aqui, 150ml, vou colocar aqui mesmo. Vou até mexer aqui um pouquinho, olha. Vou colocar aos poucos e ir mexendo devagar. Está pronto aí o mega desengordurante. Você pode aplicar no fogão, na pia, na bancada, na parede, no azulejo. Vai desengordurar mesmo. Gente, vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é gordura mesmo, olha. É tão gordura que vocês estão vendo aqui, isso aqui é pelinho dos meus cachorrinhos, porque eu tenho cachorros de pelos curtos, então os pelos voam. Não tem mais a melhor forma de mostrar aí do que grudar na gordura, não é? Esponjinha seca, não tem nada na esponja. Eu gosto de mostrar para não dizer que eu estou manipulando imagem, essas coisas, porque eu não ia passar coisa ruim para vocês, tá? O produto aqui, vou passar aqui, tá? Para vocês verem. Olha que legal, gente. Passar aqui, ó. Vamos fazer aqui um teste, tá? Olha aí. E gordura pesada essa daqui, tá, gente? Lembra? Aqui estava grande a gordura, ó. Olha aí, ó. Como que sai, vocês podem fazer, que vocês não vão se arrepender. Então, gente, vamos fazer nosso teste aí. A parede, tá? Eu deixei assim, propositalmente. Nós fizemos aqui umas frituras, aí eu deixei aí três dias, porque eu precisava mostrar para vocês, tá, gente? Uma realidade de uma parede gordurosa. Ah, e por isso que eu não limpei. Vocês podem ver, tem gorduras, tem pingos grossos de gorduras. O produto está aqui. Então, vamos lá. Aqui tem parte que a gordura está bem impregnada. Você pode deixar aí, gente, de molho, é tipo... De molho? Você pode deixar aí agindo o produto durante, assim, uns cinco minutos, que vai sair sim, com certeza. Tá? Olha aí. Olha aí como está saindo. Está vendo? As gorduras, olha aí, ó. Está vendo? Olha aí, gente. Não é muito legal isso? Agora é só passar um pano. Eu fiz assim, propositalmente, tá, gente? Para vocês verem aí a diferença. Agora, passar um pano, ou então, o outro lado da buchinha, olha. Olha aí, gente, fala sério. Olha a diferença. Não, sério mesmo. Vocês podem fazer, quem fizer, vem aqui e me conta. Agora eu vou limpar tudo. E eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, que vocês façam. Quem fizer, me comenta aqui embaixo. Um super beijo, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!